Irmã Lázara dedicou boa parte da sua vida ao Asilo de Andradas, um trabalho feito com muito amor e carinho. Na sua vida foram duas passagens, a primeira na década de 80 e depois voltando em 2002. Formada em enfermagem, sempre auxiliou nos trabalhos com os idosos. Esse tempo que esteve em Andradas tem um significado todo especial em sua vida. Significa um pedaço da minha vida aqui, né? Quer dizer, eu pude que a nossa congregação, o nosso carisma de congregação é ser providência para o outro. A gente é a mão de Deus, o ouvido de Deus, o ódio de Deus. Então, para mim, eu pude realizar aqui o carisma meu que é de providência, de ser providência, de ser providência para eles, em tudo. Irmã Lázara está com 73 anos e encerra suas atividades no Asilo nesta semana, atendendo um pedido da sua congregação. Agora, ela irá dedicar seu tempo para cuidar das irmãs que estão em Itajubá, deixando Andradas com a sensação de dever cumprido. Eu vou embora para casa tranquila, porque eu já vi tudo, já vi que está tudo, né? Então, mesma coisa, eu saindo, eu fiz tudo o que eu pude fazer. Eu não tenho a sensação de ter realizado, né? E estou indo para lá, não é novo para mim, porque eu já conheço, já morei lá há muito tempo. E amo as minhas irmãs idosas também, né? Que nós estamos hoje, graças a elas que já lutaram para nós, né? Então, eu vou... Claro que a separação sempre tem uma dor, né? Mas a dor é de alegria, de poder ter realizado. Vou em Itajubá, convento das irmãs da providência, que é a nossa província. As irmãs têm... Nós temos duas províncias, São Paulo e Minas. Então, eu faço parte da província de Minas, que é de Itajubá. Onde eu convento, onde a gente fez noviciado, estudou lá, tudo, né? Então, eu vou para a minha casa. E lá, você está disponível para que elas precisarem, né? Da gente lá. E Deus vai me recompensar, se Deus quiser, para dar tudo certo. O que fica agora é saudade de todos que trabalhavam com ela no asilo. E das pessoas que ela ajudou a cuidar. O carinho de irmã Lázara com eles é enorme. E todos têm um lugar especial em seu coração e em suas orações. Vai ficar saudade, muito saudade. E vou levar eles todos, né? Porque o rostinho de cada um vai me acompanhar. A história do trabalho das irmãs em Andradas se confunde com a história do asilo. Com a saída de irmã Lázara, será a primeira vez na história que as irmãs não estarão à frente dos trabalhos no asilo. Elas vieram para cá desde 54. Está ali, 60 anos já fez, né? Em 54 vieram três irmãs. Então, desde essa época de 54, nunca ficou sem, né? Sempre saiu um metro, outro, saiu um metro, outro. Só que eu fiquei agora, esses 15 anos, sabendo que quando eu saísse não ia ter ninguém. Então, fui fazendo, né? Hoje o que fica é a gratidão por ter colaborado com essa importante entidade de Andradas. Irmã Lázara aproveitou para agradecer todos que ajudaram nesses anos e que marcaram, de uma maneira ou outra, a sua vida. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, que eu sei que o coração do povo de Andradas é muito generoso e que ajuda não só as irmãs, mas muitas outras instituições. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento, o meu reconhecimento de que eles também fez parte desses 15 anos aqui. A gente agradece de coração todas as pessoas que contribuíram. E aqueles mais chegados que a gente tem mais afinidade, eu só levo eles no meu coração, a minha oração. E eles pedi para eles rezarem também. Música